Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. É, amãdinha, esse aqui foi a mamãe que fez de mim, espeteado. Ah, é muito bonito, né? Mas eu nem posso fazer porque eu não tenho cabelo. Mas, amãdinha, você tá tão fofa com esse laxinho de óculos no seu cabelo, de molanguinho. É, até que eu não posso me gambar, não, né? Mas é verdade mesmo. Fofa até que eu sou muito fofa e eu sou a Bebeleve mais fofa de todo o YouTube. Mas, gente, você aí, isso mesmo, você aí que já chegou pra ver nossa receitinha de hoje. Você acha, assim, por acaso, que eu sou a Bebeleve mais fofa de todo o YouTube. Se você acha, quer ver aqui, assim, hashtag Bebeleve, amãdinha, mais fofa de todo o YouTube. Olá, amiguinhos. Hoje nós temos mais uma receitinha super gostosa. É um mousse de dois sabores diferentes. Gente, um sabor vai pra minha amãdinha e outro pra minha lana. E pra essa brincadeira super divertida que a gente vai fazer hoje, eu vou precisar de espuma de barbear, um pouquinho de água, corante alimentício na cor azul pra fazer o nosso mousse de blueberry. E o segundo sabor vai ser de morango e é um corante vermelho. Dois copinhos pra colocar o mousse das minhas meninas. Eu vou usar dois canudinhos, porque esse mousse é um pouquinho molinho, então ele pode ser tomado no canudinho ou pode comer na colherzinha. E duas colherzinhas super fofas, porque se as meninas quiserem comer com colherzinha, não tem problema. E por último, eu vou usar também essa batedeira mega divertida pra misturar tudo. Mas se você não tiver batedeira em casa, você pode usar uma colher, não tem problema nenhum. E vamos começar a nossa receitinha de hoje. E eu vou começar colocando a corzinha do corante na água. Primeiro vai ser o de morango. Vou colocar algumas gotinhas de morango aqui. Opa! Vamos ver quando já está bom. Opa! Já está bom. Corante vermelho pra fazer o de morango. Vamos pegar aqui o nosso recipiente. Coloco um pouco de espuma de barbear. A quantidade depende de quanta mousse você vai fazer pras suas meninas. Eu coloquei uma quantidade assim. Agora eu vou colocar aqui todo o líquido vermelho pra pintar e fazer de morango. Hum! Já está com uma cara super divertida. Vou colocar aqui. Agora é só colocar a batedeira. E bater. Olha como fica super cremoso. Hum! Está parecendo super delicioso. Aqui nos cantinhos sempre ficam um pouquinho parados. Então eu vou passar a colherzinha aqui. Pra poder movimentar e ir pro centro. Pra poder bater tudo bem direitinho. Eu vou passar a colherzinha aqui. E olha como está ficando uma cor super fofa. De morango. Hum! As meninas vão adorar. Olha como está cremoso. E já está prontinho. Hum! Que delícia! Vamos ver aqui como ficou. Olha só como está bem cremosinho. Olha! Ficou lindo! Parecendo mesmo um mousse de morango. Vamos colocar no potinho. Eu vou colocar nesse copinho aqui que é super bonitinho. Se você não tiver um copinho assim, você pode colocar em qualquer um que você tenha. E eu não vou encher até em cima. Porque aqui eu vou colocar um pouquinho de creme. Vou reservar esse aqui. Agora vamos fazer o segundo sabor, que é o de blueberry. E vamos para o de blueberry. De blueberry eu vou usar esse corante azul. Algumas gotinhas do... Opa! Esses corantes vivem caindo várias gotinhas a mais. Vou mexer. Prontinho. Agora eu vou pegar esse recipiente. E está na hora da espuma de barbear. Pronto! Já está bom. Vamos voltar com ele pra batedeira. E vamos colocar por aqui todo o líquido azul. Olha que linda essa cor! Está ficando super divertida. E vamos bater o nosso segundo mousse. Ai, que bonito! Uau! Está ficando uma cor super legal. Um azul muito bonito. Qual será o mais bonito, hein? O de blueberry ou o de morango? Vou passar a colherzinha aqui nas pontinhas. Que é pra misturar bem. Vamos lá. E não fica nada agarradinho nos cantos. Olha como está lindo! Eu vou colocar um pouquinho mais de cor. Porque eu quero que fique azul um pouquinho mais escuro. Então, eu vou colocar um pouquinho mais. E vamos continuar a bater. Qual é a cor que vocês mais gostaram, crianças? O de blueberry ou o de morango? Escreve pra gente aqui nos comentários qual você gostou mais. E olha só! Ficou meio mesclado. Porque embaixo estava um pouquinho mole ainda. Pra fazer o chantilly, eu vou colocar um pouquinho de espuma de barbear. Uau! Ficou super lindo! Um pouquinho mais pronto. Agora, é só a gente colocar os dois canudinhos. Um pra cada lado. Olha que fofinho! E as colherzinhas, porque se as meninas quiserem comer de colher. Vamos ver? Ai, ficou mega fofo! E agora é a hora de experimentar. A mandinha vai ficar com o de blueberry. E a Lana vai ficar com o de morango. Ixi, mamãe manda pra cá pra experimentar! Vai lá, mandinha. Hum, hum, que delícia, mamãe! Deixa eu te dar um pouco de colherzinha, mandinha. Tá, mamãe? Me dê, me dê, me dê aí! Amanda! Olha aqui o chantilly, ó. Hum, que gostoso, mamãe! Hum, meu Deus do céu! Hum, muito bom! Hum, vou pegar lá de baixo. Pra pegar aqui, ó, o mousse de blueberry. Hum, hum, que delícia, mamãe! Hum, isso é muito bom! Eu adorei, mamãe! Ah, mandinha! Olha só! Hum, bocão! Hum, o bocão já está sempre preparado, mamãe! Hum, adorei muito do lado! Ai, Amanda! As suas filhinhas também comem assim, crianças? Comem muito igual a mandinha? Mamãe, ele come... Hum, 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 eu só como os fichinhos pra lotar meus dois estômagos! Ai, dona Amanda, toma mais um pouquinho! Hum, 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 que delícia! Agora chega que é a vez da Lana! Alana, você vai ver que tá uma delícia, hein? Tá uma delícia! É verdade, a Lana tá super gostoso! Vem tomar aqui o sol de morango! Hum, 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 que gostoso, mamãe! Hum, hum, mamãe, vai me dar um pouco na colherjinha igual você fez com a mandinha? Docinha, Alana! Toma aqui, ó! Vem! Hum, 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 que gostoso! Deixa a mamãe pegar lá de baixo pra poder vir o moranguinho! Olha só que fofinho, Alana! Eu tô vendo, mamãe! Hum, hum, o moranguinho é tão docinho, né? É sim, muito gostoso, né? Olha só que legal! Dá pra mim, mamãe! Hum, hum, hum! Ficou muito bom, Alana! Hum, muito delicioso, mamãe! E olha só como ficaram fofos! Vou mexer esse aqui... Você pode mexer também e misturar o chantilly no mousse! Olha só! Fica mais rosinha na parte de cima também! Ficou super fofo! E o de blueberry também pode mexer! Vamos mexer aqui pra ver como vai ficar! Ah, ficou super bonitinho! Mas vocês de casa, amiguinhos, qual você preferiu? Não esquece de escrever aqui nos comentários qual você achou mais fofo! O de blueberry, que foi da Amandinha, ou o de morango, que foi da Alana! Ah, amiguinhos, não esqueçam de deixar o seu like, porque é muito importante pra gente! E qual receitinhas vocês gostariam de ver aqui no canal? Escrevam pra gente aqui nos comentários! Um beijo, amiguinhos, e até o próximo vídeo! Tchauzinho! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.